Olá pessoal, aqui é Priscila, fotógrafa do 5º andar. Hoje estamos em um apartamento de dois dormitórios, sendo uma suíte no condomínio Compasso, na Vila Endres, em Guarulhos. Vou mostrar um pouco para vocês. Esta é a sala, apartamento com pintura na cor branca, piso frio, em tom bege. Varanda, com piso frio, em vidraçamento, guarda-corpo em vidro, uma bancada em granito preto, área de serviço integrada, com aquecedora gás, pia também em granito esculpido. A vista, apartamento no 8º andar, com vista livre, para o Shopping Internacional, via Dutra. Corredor, primeiro quarto, paredes brancas, o mesmo piso. A vista, também a mesma, da varanda. Segundo quarto, suíte. Pista livre. Banheiro, com pia, com armário, piso frio na cor branca, box sem vidro, chuveiro a gás, revestimento branco nas paredes. Banheiro social, também com pia, com armário, box, piso frio, chuveiro a gás. Cozinha, integrada com a sala, com armários planejados na cor branca, revestimento na parede da pia, pia em granito preto, e a porta de acesso, a varanda e a área de serviço. Então, este é o apartamento de dois dormitórios, sendo uma suíte no condomínio Compasso, na Vila Endres, em Guarulhos. Você pode conferir este imóvel pelo site do 5º andar.